Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal, o Clarividência Online. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Hoje a gente está trabalhando com um tema. O ser amado, ele ou ela, perdeu o interesse em mim? O que esse ser amado sente de verdade por você, pela relação de vocês? Por algum motivo, você está sentindo aí um esfriamento ou um distanciamento. E nós vamos aqui acessar, através da espiritualidade, se esse ser amado perdeu o interesse ou há um outro motivo aí por trás. E vamos descobrir o que também sente por você, tá bom? E para isso, eu vou pedir para você se conectar com uma das duas opções. O Lenormand das Fadas ou o Lenormand Força e Requinte. Para ambas opções, utilizaremos aqui o Tarot Psíquico, tudo bem? Vou deixar ele ao lado para lhe facilitar a sua escolha nesse momento, tudo bem? Enquanto você faz a sua opção, se você sentir vontade também de escolher um deck para cada pessoa diferente ou quer ouvir as duas tiragens, sinta-se à vontade, tá bom? O importante é você fazer aquilo que o seu coração lhe intuir. E enquanto você se decide, eu vou pedindo para você deixar seu like aqui no nosso vídeo, tá bom? Se inscreva no nosso canal, assim vocês nos ajudam muito a manter aqui a plataforma sempre atualizada. Porque assim o YouTube compreende que nosso conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. E certamente mais pessoas poderão acessar, através da espiritualidade, informações, vão poder ter aí clarificações. E de uma certa forma, lhe ajudar a obter ou a entender melhor a situação na qual está passando no momento. E também quero deixar um segundo recado, que ao final da segunda leitura, nós estamos aqui formando uma grande corrente do bem, na qual eu também me intenciono junto. E hoje nós vamos pedir em oração ao nosso Deus Pai Criador, que interceda por nós, para que manifeste um amor verdadeiro em nossas vidas, que limpe aí os nós, que tire do caminho o que esteja travando. E que nos possibilite viver uma vida a dois, em paz, em tranquilidade, próspera e com muita, muita, muita humildade, né? Que seja realmente um relacionamento que faça ambos crescerem e amadurecerem juntos. E com essa intenção, ao final do vídeo, nós vamos fazer a nossa prece e oração. E se você quer fazer parte dessa grande corrente do bem, deixa aqui abaixo, tá bom? O seu nome, ou as suas iniciais, ou então, um emoji. O importante é você intencionar de coração a sua vontade em querer estar em nossa corrente junto, tá bom? Eu tenho certeza que você vai alcançar a sua vitória, tá bom? Ela já está nos seus caminhos. Mas, acredito que agora você já se conectou com uma das duas opções, não é mesmo? Nós vamos iniciar com o Lenormand das Fadas. Vou deixar aqui ao lado o Força e Requinte. E vamos dar início à nossa leitura. Esse ser amado que você está trazendo à sua mente perdeu o interesse em você? O que sente de verdade por você? Vamos acessar por meio da espiritualidade. Autorizo que o plano espiritual se manifeste. E assim, utilize como instrumento as nossas cartas e a minha intenção de poder trazer a luz e as ideias para os meus amigos e amigas em forma de palavras, as respostas e clarificações. Muita gratidão. Assim seja, assim é, e assim está decretado. Vamos lá? Esse ser amado perdeu o interesse em você? O que sente de verdade por você? Ser amado não perdeu o interesse não, tá, meu amigo? Tá, minha amiga? Sai realmente que esse ser amado está passando por uma fase mais introspectiva. Sim, está mais buscando respostas dentro de si. E há também outros fatores externos que essa pessoa não está querendo trazer para você. Exatamente porque não quer dar foco a essa situação e também não quer trazer certos pesos aí para você. Essa pessoa quer se livrar aí, tá, disso que está martelando as ideias da cabeça desse ser amado, tá bom? E certamente essa pessoa pensa na união de vocês ou pensa em se unir com você. Estamos numa tiragem coletiva, então adeque a sua realidade, tudo bem? Pensa sim em ter um laço, uma parceria com você. E me fala de momentos de alegria a dois e a proteção, tá bom? Então, intercedendo aí a luz, tá, as boas sortes também. Fala sobre sorte na vida, onde em momentos assim de golpe de sorte mesmo, essa pessoa encontre um amparo e a solução para o que quer que seja, tá? Pode ser de ordem financeira também, tá? Pode ser que essa pessoa tenha passado por alguma perca de algum bem material. E por isso essa pessoa está aí com a cabeça em outro mundo, tá? Mas isso é passageiro, isso vai ter solução, tá bom? Então tenha calma, tenha tranquilidade, respeite o espaço do outro, tá? Não sufoque, mas também demonstre que você tem o seu interesse e que você se importa sim com o que ocorre junto a essa pessoa, tá bom? E que você está aí também para auxiliar, né? Que sentimento não é só nos momentos bons, mas também nos momentos de dificuldade, estender e mostrar que nós temos sim também uma mão amiga, né? Isso também gera confiança para a pessoa. Mas na dose certa, tá? Sem sufocar e sem cobranças também, tudo bem? E fala sim, tá? De momentos de alegria entre vocês e vocês tendo aí uma união novamente, se encontrando e ficando tudo bem, tá? Vamos ver aqui o que o tarô psíquico tem para revelar a você quanto a esse cenário aí. Ah, o que o ser amado sente por você? Sente carinho, tá bom? Sente carinho sim, tá? Tem uma admiração por você e te acho uma pessoa muito divertida. Você é uma pessoa que promove para ele momentos de leveza ou para ela, tá? Momentos de leveza, de descontração. Você ajuda essa pessoa a fugir um pouco dos problemas, tá? Olha aqui. Fala sobre celebrações e reencontros. Tá? Movimento, ele em movimento ao seu encontro e prosperidade. Tendo início aí uma fase de prosperidade entre vocês. Olha vocês aqui. Tá vendo? As duas mãos, uma sobre a outra e criando laços sólidos, se enraizando como sentimento e se descobrindo também como dois, se tornando um, tá? Então a energia nesse momento está extremamente favorável. Agora é saber o momento de agir, saber o momento de recuar, saber o momento de respeitar o espaço e o mais importante, tá bom? Creia no seu poder, saber, saiba, tá? Do seu valor, de que essa pessoa tem sentimento por você e vai te procurar sim, tá bom? Então, aguarda que vem muitas alegrias aí pra você e uma solidificação nessa relação a dois. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem, minha amiga? Agora nós vamos pra vocês que se conectaram ao Lenormand, força e requinte. Relembrando que ao final dessa leitura, nós vamos intencionar os nossos pedidos e orações para o nosso Deus, Pai Criador, pra quem interceda em uma vida a dois prósperas, felizes e quem está solteiro também, tá? Alcançar essa graça de ter um amor tranquilo e em paz. Então, deixa seu nome aqui nos comentários, tá? Que você vai fazer parte, sim, dessa corrente do bem. Que a cada dia só cresce. Muita gratidão, tá, gente? E vamos lá. Você que se conectou ao força e requinte, nossa mesa já está iniciada. Esse ser amado perdeu o interesse em você o que sente de verdade por você. Vamos descobrir. Vamos. Se concentre, tá bom? Procure ouvir esse vídeo no momento que você possa realmente se conectar e absorver a mensagem de uma forma assertiva para a sua experiência de vida, tá bom? Olha ele na mesa. Prosperidade. Essa pessoa já está em ação. Não tem nenhuma perca de interesse aqui, não, viu? Me fala ação. Me fala movimentação, tá bom? Não perdeu interesse nenhum, não. Nem muito pelo contrário. Me sai essa pessoa até tendo ciúme de você. Quem tem ciúme, não... Se tem ciúme, tem sentimento aí, de alguma forma, tá bom? Fala de um senso protetor com relação a você, tá? Nitidamente. Essa pessoa quer estar com você. Essa pessoa projeta sim, tá? É experiência de uma vida a dois e até mesmo a possibilidade de vocês construírem uma família junta. Essa pessoa vê em você uma possibilidade de realmente ser a pessoa na qual vai construir uma vida a dois realmente sólida junto. Me fala sobre companheirismo, lealdade, um reconhecimento perante as relações de vocês, tá? Proteção e intervenção do anjo de guarda de vocês, meu bem. Aqui, ó. Não tem perca de interesse nenhum, tá? Pode ser interferência de terceiros, tá? Mas é aquilo que é do homem, o bicho não come. Me fala sim, tá? Essa pessoa sente muito por você. Fala sobre uma paixão intensa, tá bom? Fala de querer gerar, criar com você algo. Fala sobre gravidez. Se vocês não querem, tá? Ter um filho no momento. Se cuidem, se preservem, tá bom? Se vocês já são casados e tá passando aí por algum momento aí, tá? De distanciamento. Aqui me fala união novamente. E aumento da família, sim, de um novo filho. Se assim vocês quiserem, tá? E quem tenta fazer filho, tá praticando aí um bom tratamento de pele, né, meu bem? Então, aproveite a energia porque tem muito desejo, muito fogo, muita atração, proteção, companheirismo, lealdade, tá bom? Me fala sobre carinho, me fala sobre compaixão, tá? E um senso de proteção muito grande. Essa pessoa, se pudesse, te colocava numa caixinha de tão preciosa que ele acha você ou precioso, tá bom? Adeque a sua realidade. Aqui não tem nenhuma perca de interesse, pode ter certeza que também não, tá? E sente o que sente, sente muito. E tem uma lealdade e vontade e verdade por essa relação de vocês, tá? O que quer que tenha acontecido aí, que vocês se separaram, tem interferência de terceiros, tá? E vocês vão descobrir, aí as máscaras vão cair e não tenha dúvida. O que é do homem, o bicho não come. E quem veio pra atrapalhar, na verdade, só fez ajudar. É só uma questão de tempo, tá? Vou pegar aqui o tarô psíquico. Aqui me fala que pode ter ocorrido algum desentendimento, que o urso também me traz uma coisa muito enfática, de discussão acalorada, tá? E isso todos os casais passam, tá? Por um momento ou outro, onde é natural. O que não é natural é agressão, essas coisas, mas não me sai. Isso aqui é aqui nesse momento, tá? Muito pelo contrário, me sai um respeito muito grande. Mas, em caso de discussão muito acalorada, realmente é melhor dar um distanciamentozinho por momento, até a poeira baixar, tá bom? Pra nenhum depois jogar nada na cara do outro, porque no momento de raiva, a gente fala até o que não quer, não é? Pois então, vamos cada um a esfriar a cabeça e volta melhor do que antes. Mas não me sai ruptura aqui de jeito nenhum, tá? Aqui me sai muito sentimento de ambas as partes. Fala sobre firmamento. Vocês firmando esse relacionamento de vocês, tem alguém, sim, querendo intervir dentro dessa relação. Há, sim, em movimento de terceiros, tá bom? E as máscaras vão cair. Pede pra esperar exatamente o tempo, tá? É como se fosse a necessidade realmente de um jogo, entende? Pra vocês obterem a vitória por cima dessa pessoa manipuladora, sem escrúpulo, tá? Que tá querendo, não pode ver a felicidade dos outros, que quer intervir, né? Infelizmente, o mundo tem esse tipo de gente. Mas é melhor já ver logo quem é pra exatamente expurgar da união de vocês e seguirem aí, sem essa mascarada ou mascarado por perto, tá bom? E sigam em frente, sigam juntos e sigam felizes. Porque, sim, tem firmação e firmamento. E no momento certo, as coisas vão acontecer. E quando acontecer, ó, movimentação, ação, companheirismo, vocês mais unidos, proteção. E mais proteção dentro dessa relação. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? Muita gratidão por vocês. Gratidão por ter sido canal e instrumento para trazer essas mensagens a vocês. E agora nós vamos a nossa prece e oração nessa grande corrente do bem, intencionando as nossas vitórias na vida e campo sentimental. Ó Deus, Pai criador de nossa existência, que nos guia e com todo o seu poder é capaz de promover aberturas e milagres na vida daqueles que creem em ti. Sei que existe nesse mundo uma pessoa que vós estáis reservando para mim e que é a outra metade de minha alma. É quem vem para complementar e somar junto a mim sermos nós e vivermos em união. Bem no íntimo da minha alma, eu sei onde essa pessoa se encontra nesse momento, pois antes mesmo de minha existência, o Senhor já via planos para nós. Onde quer que essa pessoa se encontre, a força magnética do amor fará com que nós nos aproximemos infalivelmente. E então se dará uma união harmoniosa e abençoada por todos. Eu decreto e autorizo, diante das forças divinas, a manifestação desse amor verdadeiro em minha vida. Eu aqui lhe agradeço, Deus, pois com fé sei que já está providenciando para nos conduzir a uma união feliz baseada em companheirismo, valores, caráter e o mais importante, lealdade àquilo que nos é reservado e entregue pelo Senhor, pois tudo o que vem com verdade pelo Senhor é abençoado e digno da nossa experiência. Assim seja, assim é e assim está decretada essa vitória em sua vida. Você vai ser feliz a dois sim. Creia, tá? Cabeça erguida e siga em frente, construindo uma bela história dentro dessa jornada da vida. Tenho certeza que você será vencedora, porque você não veio aqui a passeio. Você está nessa vida para ser diferença e viver plenamente e realizar tudo aquilo que você sonhar. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau!